Nessa quarta-feira 10, Flamengo e Goiás se enfrentam no Maracanã, às 20h, horário de Brasília, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês onde assistir essa partida e todos os detalhes do jogo do Megão. Mas antes, peço para que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Torcedor para assistir o confronto entre as duas equipes terá a opção de assistir a partida somente pelo Premier. Além disso, você pode assistir o jogo ao vivo e de graça no Futimax. No momento difícil na temporada, o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil sofreu derrotas para a Internacional Botafogo e Atlético Paranaense e vai a campo sobre forte pressão. Os resultados negativos do elenco mais caro do país não são bem digeridos pela torcida que espera mais da equipe e campo. O técnico Jorge Sampaoli tem tentado melhorar o rendimento da equipe que vem evoluindo, mas os erros individuais têm impedido que resultados melhores se materializem. Então galera, esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece já seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui! Valeu e fui!